E aí, eu tenho a sala. Gente, eu tirou o colete daqui na Lama da Lama. Olha só os coatis lá, ó. Lá solto na... Na praia. Tá vendo dois? Ah, é verdade. Os coatis lá estão soltos lá na praia. O cheiro das pedras ali da praia. Nossa, tem a baquete aí, só. Tem a horinha, né? Tem a horinha. Nossa, tem a horinha. Já aqui. Música A CIDADE NO BRASIL 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 VIM A LICENSA A CIDADE NO BRASIL